Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 5 de novembro de 1914. O Império Otomano entra na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi provavelmente o acontecimento que teve impacto mais profundo na história global. Ainda que, ao final, a tentativa dos alemães de dominar a Europa tenha sido frustrada, o equilíbrio da região foi destruído pelos ferozes conflitos entre os países beligerantes. O Oriente Médio se viu igualmente afetado pelo conflito. Depois de quatro séculos de dominação contínua, o Império Otomano caiu, criando um vácuo que contribuiu para o surgimento de múltiplas tensões entre os habitantes locais e os poderes e interesses externos. O Império Otomano se uniu às potências centrais da Alemanha e o Império Austro-Húngaro para formar a Tríplice Aliança, firmando a Aliança Secreta Germano-Otomana de 1914, e em que entrou formalmente na Primeira Guerra Mundial em outubro desse ano, com o bombardeio dos portos russos do Mar Negro, após um apelo do sultão Alma-Girad, Guerra Santa, contra a França, a Rússia e o Reino Unido. Em resposta, a Tríplice Antante das Potências Aliadas declarou guerra aos otomanos no dia 5 de novembro. O Império Otomano havia se visto humilhado pouco tempo antes pelos reveses na Líbia e nos Balcãs, e os fatores principais que o levaram à participação em uma guerra em princípio europeia, do lado das potências centrais, foram a pressão imperialista alemã e o oportunismo do ministro da Guerra Turco, Inver Pacha. Também influenciaram as primeiras vitórias alemãs na guerra e o atrito do Império Otomano com a Tríplice Antante, pois estar no lado vencedor lhe daria a oportunidade de obter uma rápida vitória sobre os seus inimigos mais próximos e evitar a iminente desintegração do Império. O objetivo da Alemanha era, claro, impedir que os turcos otomanos se unissem ao inimigo para ganhar o apoio otomano. A Alemanha convenceu a Romênia e a Bulgária a entrarem na aliança. Além disso, os aliados tinham interesses estratégicos nos estreitos de Dardanelos e do Bósforo. O conflito com a Antante se produziu, pois, por dois motivos. Em primeiro lugar, os aliados acusaram o Império Otomano de albergar navios de guerra alemães e, em segundo lugar, havia a pressão da Rússia, que mostrava grande interesse sobre os estreitos que separavam o Mar Negro do Mediterrâneo. Fazia bastante tempo que a Rússia ambicionava possuir esses territórios, e a guerra nos Balcãs levou o país a temer a possibilidade de ver negado seu acesso a ambos os lados dos estreitos em 1912. Em 1913, a Rússia ameaçou ocupar o território otomano se o exército alemão de Otto Lehmann von Sanders não se retirasse. A Rússia era um poderoso inimigo para o Império Otomano, e as relações dos turcos com as outras potências aliadas eram débeis, por isso os otomanos não tiveram outra saída se não se aliar aos inimigos dos russos. Se gostou do vídeo se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo! Tchau! 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 Tchau!